Pessoas, estamos aqui com o Joy of Creation, vocês estão ligados, agora é o modo Basement, modo não né, a quarta noite, nós vamos ver o que vai acontecer agora nesse jogo, é a quarta memória, vamos lá. Ah, do you believe in spirits? Many do, many claim they've seen one or have heard stories of people being haunted by these white figures or oily shadows. My dad made a game series about it, a horror franchise in fact, it was his shining achievement. Apparently there was a time when everybody knew about it, all over the world, clothing, toys, accessories, board games, you name it. Five Nights at Freddy's was everywhere, there were even rumors of it getting a movie. Well, it didn't last long anyway, nobody remembers it anymore, nor the characters, the games, or my father. After that night, it all went away. Nothing lasts forever, and that's why I don't believe in spirits. Everyone has to die, everything has an end at some point. Even if that point comes sooner than you'd wish. Caramba! A história é realmente... Hello? Kids? Are any of you there? I found your note, Daddy's here. You must be really scared, but I'm here. Ah! Why are you doing this to us? Why? Just leave us all alone, you monsters! I created you. Freddy? Bonnie? Chica? Foxy? How? How is this happening? What are you? You are not that. You're just using their faces. What are you? You are creation. What? I'm sorry. 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 Que bizarro, velho. Tem uns seis ali. Tá, não corro, não faço nada. Só que, né? Meu Deus, que episódio é esse, velho? Ó o breu. Cê é louco, velho do céu. Nossa, o que deve ter de bicho ruim atacadíssimo aqui embaixo, já? Por que que eu... Não tô entendendo. Eita, preula. Ferrou de vez o negócio todo. Ah, eu ia adivinhar que não podia chegar perto o jogo. Eu não devia ter chegado perto daquela coisa ali. O Scott tem um porão meio estranho, né? Tem um quartinho dentro do porão. Eita, meu Deus do céu. Esperto, né? Todas as esquinas podem ser preocupantes. Todos os lados podem ser algo absurdo. Vim pra me matar, né? Ai, meu Jesus. Eu ia adivinhar que tinha um bicho dentro ali. Ah, voltou daqui. Muito bom, muito bom. Tem checkpoint. Ao menos isso, né? Tá, então tem lugares que eu tenho que checar. Tá bom, filho. Eu entendi já. É. Porque o primeiro armário eu já rodei, né? Tá, onde eu ponho isso? Ai, meu Deus do céu. Onde tá esse estranho agora? Bom, ó. Dali eu sei que tem coisa. Quer? Vou abrir aqui. Ok. Eu sei. Eu sei. Meu Deus do céu. Para com isso. Vai me dizer que tem tempo. Tipo, alguma coisa assim, com um timer. Sei lá, mano. O que que tá acontecendo? Ahn... E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Eu nem me assustei porque eu falei... Mano, o que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu. Deve ter outro jeito, véi. Vou pegar e fazer isso aqui, ó. Coloca bem no cantinho. Bem no cantinho. Põe. Aí, pus. Eu peguei o doce, seu fela da mãe. Ah, mano. Que sacanagem, tio. Oh, na moral mesmo. Apanho, 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 apanho. Para descobrir finalmente o que que faz. Aí, eu dou um misclick no negócio. É tipo, cliquei em falso no bagulho e me ferrei, véi. Nossa, que droga, bicho. Puta vida, man. Man, man. Nossa, por que que eu falei man agora? Eu ia falar mano. Geralmente é o que eu mais falo. E agora você, né? Pega essa, rapaz! Pega essa aqui, doido! Hã! É nóis, finalmente. Nossa, não tá aguentando, véi. Que parte mais chata do caramba, mano. Um milhão de vezes pra passar do negócio. Beleza. Quatro. Muito bom, isso aí. Bacana. 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 Não é, tá vendo? Não, ah, ó, 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 peraí, ó. Um, então esse é o primeiro. 9,632, 9,632. Eu vou sim. Falou, valeu, falou. Como passa? Você sabe que você já tá ferrado quando o bagulho já tá todo errado, véi. Ah, não, isso me traz péssimas lembranças. Sabe do quê? Spook House. Nossa, tá me zoando que essa parte é assim? Nossa, que horror. Tá, ó, eu tenho que descobrir a senha e ficar olhando pra ele. Nossa, que horror. Como que funciona aquilo ali? Tá, ó. Ah, eu tô entendendo. Passarinho é um presente, então amarelo é o primeiro. O Bonnie, ele é azul, então ele é o quarto. E o Fred é o terceiro, então Fox é o segundo. Então, vamos, vamos, vamos pôr isso direito na cabeça. É amarelo, vermelho, marrom e azul. Tá, entendeu. Só dar a volta nesse mandrião aqui. Só dar a volta em você. Ó, tá vendo, ó. A ptica é um. O Fox deve estar em algum lugar, mas a gente vai pra iluminação. Olha lá, ó. Fox é dois. Então tá, é amarelo, vermelho, marrom e azul. Entendeu. Dá, dá, dá. Lembra. Amarelo, vermelho, azul e marrom. Não. Não. Amarelo, vermelho e marrom e azul. Era só ter pego a chave. Nossa, véi. Mas mesmo assim, né? Não sei. Não sei o que pode me acontecer. Ai, Jesus. Quero ir embora já. Ai, meu Deus. Pai eterno. Misericórdia. Nooooh, não quero ir. Meu Deus. Não, 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 não. Não quero, véi. Nossa, que horror. Continuindo e não olhe pra trás. Bom. Continuando ainda, então. Não eu olharei pra trás. Ore, olhe pro bicho. Não vou. A gente já viu muitos bichos nesse canal, já. Tava só escutando os passos. Meu Deus do céu. Ok. Falta dois. Tá. Bacana. Ok. 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 É dois. É dois. É dois. Ah, ufff. Shhh. Hum. Ah, tem três. São três! São... Sei lá quantos! Ah, meu Deus do céu, que terror... Ah, meu Deus do céu, que terror... Ah, meu Deus do céu, que terror... Perto dele, de novo? Tá, eu entendi, entendi. Eu tenho um caminho pra seguir. Só que os que estão... São dois só. São dois só. Eu mosquei. São dois só. O negócio de olhar pra trás lembra muito... O Majora Mask do Spook House, véi. Quem tá ligado, quem não viu a série, a série foi uma... Uma série mais, assim, que eu não esperava tanto. E a galera gostou pra caramba, véi. O Spook House foi maneiro, viu? Na moralzinha, meu. Ele ainda permanece. Ele ainda vive entre nós. Ele é o Mene. O Mene do Five Nights at Menes. Por que ninguém criou uma fangame chamada Five Nights at Menes? Aí você tem, tipo, um Jailson animatrônico. Um cepo de madeira animatrônico. Olha você! Deixa eu só dar uma checada. Ó, pra cá não pode. Pode não. Depois é pra cá. Aí pode sim. Filha da mãe, eu vi esse vídeo desgraçado! Aaaaaiiii meu coraçãozinho. É hoje que explode. É hoje que explode. Explode... Tá bom. Já ouvimos isso aqui. Vamos pro que interessa. Juntos os dois. É, não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vai. Tá os dois meio que igual aí. Vamos pra cá. Tem um Mene ali. Beleza, pra cá, pra cá. Reto aqui, reto aqui, reto aqui, reto aqui. Junta todo mundo. Nossa! O cara flicou ali. Ah, eu não acredito que eu buguei. Ah, eu não acredito que eu buguei. Ah, eu não acredito que eu buguei. Eu vou matar um daqui a pouco. Eu tô brabo. Porque eu tive que fazer tudo de novo. Por causa de buguei, cara. É igual aconteceu na terceira noite, velho. Por causa de buguei. Por causa de buguei satânico. De buguei maldito. Programador... Se fosse por causa da minha incompetência. Se fosse por causa de tipo... Ah, nossa. Cliquei errado ali, galera. Por causa de sei lá. Qualquer coisa assim. Cara, eu entenderia numa boa. Sabe? Sabe quando você olha e fala assim... Ah, beleza. Tá ligado? Fui burro. Mereci. Né? O jogo estipulou algumas regras e eu... Me caguei. Ai, que desgraçado! Eu já não tô tomando susto. Eu estou nervoso. Eu estou num ponto. Ai, meu Deus do céu. Saudades. Review Final Fantasy. Pena que não dá dinheiro. Agora eu preciso pensar. Por quê? Tem aqueles dois ali. Se eu levar eles pra cá... E abrir o negócio... Eu consigo desviar deles... E fazer o outro terceiro vinho. Vamos lá, vai. Trazer eles mais pra cá. Mais ou menos pra cá. Beleza. Agora traz todo mundo pra cá. Venham. Vem. Mandando. Podem todo mundo. Cadê o outro? 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 Passei, né? Iêêê, passei, isso aí Alegria, diversão É, vitória Depois de ter passado por todos os horrores e todas essas coisas horríveis Ter ficado brabo pra caramba Vamos desentupir essa privada, por favor Vamos desentupir essa privadinha É agora, o que você quer? O que você quer comigo mais, jogo? Gostei desse Blender aí Desse ZBrush aí Ai, meu Deus do céu Passei Agora sim eu passei Truque simples da sua mente Ou algo mais sinistro De acordo com essas estranhas aparições Presentes Do jeito que os antigos Mitologia dos antigos egípcios Dizem que Contos de fantasmas Ou Peraí Vá, você vê uma outra pessoa perto de você Mas na verdade não tem Na verdade são presságios e tragédias horríveis Para as pessoas Que tiveram Que já Já se passaram por isso Nós entrevistamos Muitos daqueles que tiveram esse tipo de experiência E Meio como se fosse algo parecido Como o irmão gêmeo Falta só o sótão, cara Aí acabou Ai, Jesus Obrigado pessoas por estarem assistindo Fiquei brabo Desculpem qualquer coisa Deixa o like no vídeo Por favor É o mínimo que eu peço E por favor Continue assistindo os outros vídeos do canal Tem muita coisa legal aqui para vocês Muito obrigado por estarem assistindo já Agora estou um pouco mais calmo Passei É nóis Valeu pessoas Obrigado Até a próxima Falou